Eu perdi a conta de todas as vezes que faltam do beijo E o teu culpa revi poder estalar, poder estalar Ou quando a Mercedes passou e os dei Acompanho o crente que a conquistar, ou a conquistar Sei lá se é parte do processo regresso que meu bonde vai ter que enfrentar Sobe zapis comédia que se nóis trombar pela rua Cês tão engajado, faz o seguinte, passa os pique em magia Taca nas gajá pra ver se vai dar bom Falso e quente, liga os passaportes, eu já já diga os impauri na mansão Papo tá igual político, pouca sem vídeo, segura que nóis tem munição Papo tá igual político, pouca sem vídeo, segura Pica de lade a ti, papé de malar, fumando a pura caliça Eu perdi a conta de todas as vezes que faltam do beijo E o teu culpa revi poder estalar, poder estalar Ou quando a Mercedes passou e os dei Acompanho o crente que a conquistar, ou a conquistar Sei lá se é parte do processo regresso que meu bonde vai ter que enfrentar Sobe zapis comédia que se nóis trombar pela rua Cês tão engajado, faz o seguinte, passa os pique em magia Taca nas gajá pra ver se vai dar bom Faz o seguinte, liga os passaportes, eu já já diga os impauri na mansão Papo tá igual político, pouca sem vídeo, segura que nóis tem munição Papo tá igual político, pouca sem vídeo, segura Pica de lade a ti, papé de malar, fumando a pura caliça Pica de lade a ti, papé de malar, fumando a pura caliça Pica de lade a ti, papé de malar, fumando a pura caliça